Quando um aluno chega pra nós, pelo amor de Deus, fala pra Elaine que eu preciso passar nesse concurso, eu preciso muito isso, qual que é a resposta? Não vai conseguir. Manda pra casa, fazer o resto que a Andrea falou, né? Vai fazer o resto, vai se acalmar, porque enquanto você precisa, você não vai conseguir. Porque se você precisa, é porque você não tem. Então o universo vai te dar mais daquilo que você não tem, que lindo, né? E aí, é o soltar. O soltar é simplesmente a frequência do ter. É ser pra ter. Quando eu ajo no ser, o que eu quero? Eu quero ser uma treinadora de sucesso. E mesmo não sendo, eu passo a agir e me sentir. Eu estou no ser. Não adianta eu ter dinheiro. Isso não vai me tornar o ser. Então eu me torno isso, eu sou isso, eu vou me sentir isso. E ao me sentir, eu estou acessando essa realidade pelas minhas ações, pelo meu comportamento, pela minha certeza, pela minha congruência. E logo, eu vou ter isso na palma da minha mão. Ser pra ter. O que você quer? Eu quero ser promovido. Então passa a agir e se comportar de acordo com o cargo que você quer assumir. Ah, eu quero trocar de carro. Então passa a ser grato pelo carro que você tem. Quando a gente começa a agradecer, dizer, você é incrível, eu te amo, você me leva onde eu quero. Eu sou grato por esse carro que eu tenho. Esse sentimento de reconhecimento, de aceitação, de gratidão, faz com que logo um carro novo esteja ali. Quer trocar os móveis da casa? Começa a agradecer lindamente pelos móveis que estão ali. E você começa a ser grato por aquilo ali. Eu sou grato por esses móveis, pela minha casa. E esse sentimento vai fazer com que as coisas melhorem cada vez mais. Quando eu começo a ser grato por esse emprego que eu não gosto, pensa, se eu continuo reclamando do emprego. Ok, eu estou lá. Não, porque ninguém me valoriza, porque aqui é ruim, porque eu não ganho bem. Legal. Qual a informação que o universo tem? Não me valoriza e não ganha bem. Código de barras. O universo começa a procurar uma empresa. Uma empresa que não valoriza e não ganha bem. Pá, 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 pum, encontrei. A empresa está aqui. Essa empresa aqui não vai valorizar e não vai ganhar bem. Sabe o que acontece? Você manda teu currículo para essa empresa. E, ironicamente, mesmo sem ter uma vaga em aberto, você é contratado. É, está aqui a vaga. Exatamente, comprimento e amplitude de onda, igualzinho como você precisa. Agora, pensa, quando você começa a dizer Obrigada por esse emprego. Eu estou trabalhando quando milhões de pessoas estão desempregadas. Obrigada por esse salário. Porque é com esse salário que eu pago a escola dos meus filhos. É com esse salário que eu compro o brinco novo que eu quero usar. Eu passo a buscar reconhecimento. Eu passo a buscar coisas boas naquilo. E, ao agradecer por aquilo, eu estou me colocando em posição de receber algo melhor do que aquilo. A mesma coisa com pessoas. Você passa a ser grato pelas pessoas, pelo teu filho, pela pessoa que está com você. Você passa a não mais evidenciar as coisas que você não gosta. Porque perceberam que quanto mais você reclama, mais aquela pessoa encena aquela cena que você tanto odeia. Olha como é que funciona, como nós somos bobos. Olha só. Você está aqui e a pessoa está aqui. Vou dar um exemplo. Eu e meu filho. Eu e meu filho de quatro aninhos. Eu e o Arthur. O Arthur, vocês viram o que eu tenho em casa. Vocês viram, né? Eu sou uma super mãe sendo mãe do Arthur. E aí, o Arthur já está com oito, mas quatro aninhos. Foi o nosso ápice. O Arthur aqui e a mamãe aqui. O Arthur, terrível. Mamãe olha para o Arthur e diz, meu Deus do céu, eu não dou conta dessa criança, porque essa criança só bagunça, porque ele é terrível, porque eu não sei o que fazer. Sei lá, estou chutando, tá? Eu estou emanando essa informação em direção ao Arthur. O que o Arthur tem que fazer? Se comportar exatamente igual ao que eu estou emanando. Você já tinha dado conta disso? Por quê? Porque a minha comunicação tem informação e energia. E essa informação e energia é um pensamento forma. Ela vai criar uma forma. E por mais que ele queira se comportar diferente, ele não consegue. Porque tem uma energia aqui, exatamente com a matriz de como ele precisa se comportar. É ou não é? Mãe, pai, marido, chefe, faz um exercício para provar para mim que eu estou errada. Eu vou fazer só para dar na cara dela que ela está errada. Faz. Pega a pessoa que você tanto resmunga e faz um teste. Passa a olhar para ela, vendo Deus dentro dos olhos dela. E eu olhava para o Arthur e eu não via mais aquela criança. Terrível. Amado. Eu via a imagem verdadeira e perfeita dele. Ele não era terrível. Ele estava terrível. A terrível era eu. Entenderam? Era projeção minha. O outro é espelho neurônio. O outro é uma projeção de você. Tudo que te incomoda no outro está em você. Tudo que você odeia no outro está em ti. Sabe qual é a maior prova disso? Como que você sabe que você odeia aquilo? Como que você sabe que aquilo te incomoda? Ha, 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 ha. Porque está em ressonância com você. Por que você observa aquilo e eu não? Por que você vê aquilo e o outro não? Projeção. Espelho neurônio. Sabe qual a parte mais linda disso? É curar em nós o que estamos vendo lá fora. Isso é autoterapia. Eu curo em mim. A projeção de mim mesma que eu estou vendo espelhada lá no outro. E quando eu começo a me curar, ele começa a se curar. E eu passo, nós estamos em ressonância, eu passo a mudar a minha informação em relação ao Arthur. Eu passo a dizer, você é incrível, filho. Você é um amor. Você é obediente. Você é uma criança maravilhosa. A mamãe te ama. E ele melhora um pouquinho. E a mamãe continua. Vendo a imagem perfeita dele. Você é incrível. Buscando as qualidades dele o tempo todo, evidenciando essas qualidades. E ele melhora mais um pouquinho. E esse é o tempo que a energia vai, a energia do campo entre você e essa situação, essa pessoa vai modificando. E ele melhora mais um pouquinho, porque eu continuo agradecendo. Eu continuo emanando pensamentos positivos, até o momento que ele está totalmente em ressonância com um novo comportamento. E assim é, porque a energia, ela foi modificada. Inicialmente uma energia negativa, e ela foi mudando a polaridade dela para as novas informações que eu estava emitindo em relação àquela situação. Quantos alunos aqui, tem um exemplo em relação a isso que eu falei? Que mudaram suas relações com mãe, com pai, com chefe, com esposo, com marido, levanta a mão. É assim, né? Você está em ressonância, você muda, e aquela, magicamente, aquela informação, aquela situação, ele é modificado. Neste momento, acompanhando os teus novos pensamentos. A tua nova decisão em relação àquela situação. Porque você parou de olhar para o que te incomodava, para aquilo que a pessoa tinha de ruim. Você passou a olhar as coisas boas, as coisas positivas, e ao evidenciar as coisas positivas, mais dessas coisas positivas precisavam ser validadas. E ela passa a se comportar de acordo com essa nova energia que você, neste momento, está emanando. Fez sentido, gente? É assim que funciona. Você está em ressonância e você começa a modificar esse campo informacional, de acordo com as novas informações, e você modifica todo esse evento, toda essa situação, de uma forma mágica. Por que de uma forma mágica? Porque eu já vi filho voltar a falar com o pai após 40 anos. Em nenhum momento o filho falou com o pai. O filho simplesmente passou a mentalmente agradecer, mudar a informação. A física quântica prova que não existe espaço e tempo, então, a partir do momento que você pensa em alguém, ela está ali. Porque não existe o espaço e o tempo. E quando ele começa a mudar a informação dele em relação ao pai, o pai está recebendo essas novas informações. É mais ou menos como o pai se comportasse assim, ó. O pai não se dá com o filho. De repente ele pensa no filho. Nossa, me deu uma saudade do meu filho. Tipo, do nada. Fez sentido o que eu quis falar? E aí o filho continua. Perdão, gratidão. E o pai, de repente, sente mais uma coisinha no peito. Nossa, que saudade desse filho. Porque o campo informacional está sendo modificado. Olha, eu fico arrepiado. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho